Uma estrada aqui numa reserva, levando ao parque Mico Leão Dourado. Vamos lá, a estradinha tá aqui ó, atenção, travessia de fauna ameaçada de extinção, aí tem a escadinha aqui ó, pra eles atravessarem lá por cima. Bastante movimento de caminhão, vamos ver depois onde liga essa estradinha aqui. Tem algumas chácaras aqui ó, chacrinha pra cá, chacrinha pra lá. Aqui é a estradinha que fala que vai pra sede do parque municipal Mico Leão Dourado. Interessante que é municipal né, difícil município reservar uma área e investir num parque municipal. Vamos lá ver. O parque municipal Mico Leão Dourado, considerado como espécie bandeira, o Mico Leão é um primato endêmico do Brasil. E ocorre na Mata Atlântica, na região costeira do estado do Rio de Janeiro. Sua pelagem vai ali do alaranjado ao dourado, com uma juba que lhe conferiu o nome popular de leão. Segundo distrito de Cabo Frio, Tamoios. Tamoios é esse outro, quer dizer que eu voltei para Cabo Frio. Estamos bem na separação entre Cabo Frio e... Roca Tamoios. ados. Todos eles sãoucos. am a moça veio buscar uma máscara prefeito José Bonifácio as árvores tem nome uma área de lazer com pebolim ou totó como é que chama na tua região? eu chamava de pebolim acho que no rio chama totó, não é? Meliponario parceria do Instituto Ecovida com pequenos produtores do Cabo Frio as crianças estão conhecendo a criação de abelha Mirim Doriana, Mirim Guerreira ai João, você que gosta de abelha a mandar saia mandar saia ou mandar caia? e aquilo que você falou, lembra Jim? eles fazem e eles fecham a portinha dependendo do movimento e depois de pedir a bãe manteiga o momento que você gostou A família toda aí. 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 A família. A família toda aí. A família toda aí. A família. 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 A Imma. Tchau, tchau. Olha essa aqui bonita, que obra né? Os arquitetos de Deus. Esse aqui parece o almeirão, né? Aquele é o almeirão roxo, né? É um outro amigo que é de gestão ambiental que tá cuidando dessa isla. Graviola. Tem que ter morango, né? Aqui, ó. Essa pega bem, essa dá bastante. Amora. Amora, amora. Fugindo agora. Tem que ter identificação. Eu ia falar que essa aqui era pitanga, pitangueira. E aí, pessoal. Faça o corte aqui pra pedir o gostei, o joinha, o positivo, o like, o nome que você quiser dar. É importante pro canal ser oferecido pra outros. Esta parte da administração são 716 hectares. Fala, meu amigo aqui, o guia, que tá me acompanhando. Há uns anos atrás, muitos anos eu fui lá agora, não tem mais. Tem que ter um batuba, né? O prédio sulunga. Tem uma jaqueira aqui. E tem uma jaca aqui. Também pra quem quiser mudas, né? Viveiro para a produção de mudas. Tem várias árvores ali na ativa da Mata Atlântica. Esse aqui é o pau-brasil. 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 Ah, ele tem essa folhinha pequena assim? Uhum. Que legal. Que sobreviventes, né? Porque ele foi muito exterminado, né? E a gente tá tendo trabalho aí pra montar uma produção dele. Aham. Semana retrasada mandamos, foram 35 pra Brasília. Que legal. 35. Pô, tem um viveiro bom aqui, hein? Se eu morasse por aqui, eu ia levar umas mudinhas pra plantar no terreiro. Pra cá ainda tem mais, né? É, eu vi. Alguns desses aqui, a gente tá plantando lá na próxima praia ou os que são de área de restinga? De restinga. De restinga. É o que eu observo por aí, a judiação. É que as praias, a maioria perdeu toda a área de restinga, né? O pessoal construiu casa dentro da praia, né? Depois eles reclamam do avanço do mar. Do avanço do mar, que o mar tá avançando. Mas construíram dentro, tudo aquilo. E agora com esse projeto que tá lá na Câmara... A gente tá fazendo um projeto, assim, isso é um projeto agora, projeto Orla. A gente tá cercando desde lá da área da Marinha pra cá. Ah, eu vi lá, aquela área da Marinha imensa lá, né? Isso, a gente tá fazendo um cercamento com morões ali pra poder estar protegendo a estima. Você tá evitando que os turistas mesmo virem com aqueles quadriciclos... Nossa, é... Eu, eu... Há anos mudei pra Ilha Comprida, que é praia, né? Lá no litoral sul de São Paulo. E tem dunas bonitas. Os caras vão fazer passeio de buggy, de quadriciclos, destrói tudo, né? Coteira. Muito legal. Se o pessoal soubesse o quanto é importante ter árvore, ter o verde... É... Ah, mas é o... O lucro desenfreado, né? Exato. Olha... Olha o hoje, não olha o amanhã. Não é. Aqui são os cajueiros... Que serão espalhados na mata. Um presépio... Permanente aqui... De madeira, né? Aqui ele tá me contando que tem umas três trilhas monitoradas com agendamento. Essa é a menor. É trilha do João. Tem quatrocentos metros. Dá uma voltinha aqui e sai ali. Fizendo essa volta no parque... Vale a pena... A gente... Ver um lugar, né? Como Cabo Frio, que tá valorizando essa parte ambiental e investindo nela. Eu sou... Eu sou... Um turista. Queira, né? Vem, tá. Tchau, tchau. Uh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti